Hebreus 12, nós vamos ler a partir do versículo de número 4, que diz assim Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz, para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Amém? Vamos orar mais uma vez? Você pode orar comigo assim? Pai, fala comigo nessa noite. Me ajude a receber toda a mensagem que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, é possível que alguns se assustem aí com aparente contradição. Como é que eu falo que é uma mensagem para você sair daqui mais animado, não é? E o texto vem falar sobre castigo de Deus. Como é que isso funciona? Irmãos, esse trecho que nós lemos, ele começa falando a respeito da nossa luta contra o pecado. Uma luta que todo crente, ele enfrenta e vai continuar enfrentando enquanto ele estiver nesse mundo de pecado. Tentação é uma coisa que a gente convive todo dia. E mesmo que você se isole como alguns tentaram, e for para um mosteiro, ou então for para o meio do deserto e ficar jejuando lá, até lá a tentação chega em você. Aliás, diga-se de passagem, foi exatamente isso que Jesus fez. Quarenta dias no deserto, jejuando e orando. E ainda assim a tentação chegou até ele. Só que Jesus venceu a tentação. E o que ele quer para a gente? É que a gente também vença a tentação. Nós vimos aqui, que ele quer que a gente participe da sua santidade. O problema, meus irmãos, é que a gente não aprende isso simplesmente com aulas. A gente não aprende a corrigir a nossa vida simplesmente ouvindo a respeito das coisas. Tem coisas que você aprende fácil, você pega fácil. Olha, isso aqui eu estava fazendo de errado, eu li na Bíblia, ou alguém me ensinou que isso é errado, e eu simplesmente paro de fazer. Existem alguns pecados que são mais óbvios, e você reconhece. Mas existem coisas que estão em nós, e que precisam de correção. E a única forma da gente ser corrigido, é com uma coisa que eu vou falar para vocês agora, que é o castigo. Eu já ouvi de muitos crentes acostumados a ouvir só do aspecto do amor de Deus, a dizer que Deus não castiga. Isso é uma ignorância bíblica muito grande, meus irmãos, porque a Bíblia fala de castigo de Deus. E fala de castigo justamente como expressão do amor de Deus. Talvez você, quando eu falo de castigo, você se pense naqueles textos do Antigo Testamento. Alguns textos tão duros. Como é que eu posso ver amor, por exemplo, em simplesmente acabar com uma nação inteira, como Deus fez? Ou determinar que uma nação apedrejasse aqueles que são adúlteros? Irmãos, entendendo um pouquinho mais do funcionamento do mundo espiritual, e a leitura histórica que a gente faz das coisas que aconteceram, eu digo para vocês com toda segurança. Nesses gestos mais incompreensíveis que nós humanos vemos, podemos ter como incompreensíveis, está o amor e a graça de Deus. Porque no momento, como eu aprendi com o pastor Craig Hill, no momento que um casal comete adultério, e uma nação vai lá e toma uma postura como essa, o número de adultérios, meu irmão, quase que reduz a zero. E a consequência disso é que filhos nascidos fora dessa proteção do casamento, filhos sem uma presença do pai, simplesmente não existe nessa cultura, onde não é aceito o adultério. A gente olha para a geração atual, a gente olha para o que aconteceu hoje. Deus olha, imagina, dez gerações para frente, um indivíduo que pode virar, por exemplo, um milhão de descendentes, carregando ainda consequências daquelas coisas que ele fez. Nações, por exemplo, que ensinavam coisas erradas. Eu dou um exemplo para vocês de povos que Israel deveria ter banido totalmente das suas terras, mas resolveram não fazer isso. aqueles povos tinham costumes extremamente bizarros, do tipo, pegar bebezinhos, imagina um bebê, temos um bebê aqui nessa noite, temos um aqui, imagina um pai pegar um bebê e jogar no fogo. Eram essas coisas que essas nações faziam. E de repente eles não obedeceram a Deus. E esse povo, ele continuou ali convivendo no meio do povo, daqui a pouco o povo de Israel estava fazendo exatamente a mesma coisa. Deus não vê o agora, Deus vê lá o adiante, lá na frente. E quando a gente olha para a era que a gente está vivendo, que é o tempo da igreja, como é que funciona isso? Será que cabe castigo para a gente? Normalmente quando as pessoas falam, Deus deve estar me castigando, elas associam a um Deus vingativo, não no sentido de amor, mas naquela vingança gratuita. Irmãos, eu quero que vocês pensem na figura de um pai que ama. Um pai que não castiga os seus filhos, um pai que não disciplina os seus filhos, um pai que não coloca limites nos seus filhos, esse pai, ele não entendeu ainda o que é amor. É verdade que existem muitos pais que têm comportamentos hediondos, que se comportam na punição do filho, simplesmente como um gesto de vingança pura. O nosso Deus é um Deus vingador? É. Mas quando fala de castigo, o texto está falando para a gente como filhos, você que é filho de Deus. A relação de Deus com o seu castigo, é uma relação diferente. Não é puramente por uma questão de justiça punitiva e pronto. É uma questão, meus irmãos, de colocar ordem na sua vida. Eu fico pensando, eu que convivo com muitos adolescentes, já chegaram com o seu caráter formado na adolescência, passaram pela infância inteira, ou eu diria, em grande parte dos casos, com o seu caráter deformado. Simplesmente porque não tinham nenhum tipo de limites. porque os pais foram ensinados nas gerações mais recentes a serem bonzinhos demais. Quantas vezes eu vi situações do tipo, a mãe, para não se sentir velha por ter uma filha, ou às vezes ela é até nova mesmo relacionada à própria filha, ela quer ser amiga da filha demais, e deixa de ser mãe, e deixa de colocar limite, e deixa de colocar castigo mesmo. Você me desobedeceu agora, você não vai poder fazer isso nem isso. Não fazem isso. O que acontece? A gente tem uma geração de pessoas com seu caráter deformado. E eu não estou falando só de caráter deformado. Tem outras coisas. Tem uma porção de gente que, por não receber um não dos pais, não sabe enfrentar as diversidades da vida. Nunca se viu tanta gente em depressão, doente nas suas emoções, por adversidades normais do nosso dia a dia. Você olha, por exemplo, uma pessoa mais de idade, mais do interior, não é que teve um tipo de criação mais das antigas. A pessoa vai lá, tem um monte de filho, perde metade, aí sofre um monte de coisa, e essa pessoa não está em depressão. Aí, de repente, aqui, nos nossos dias, uma criação que a gente tem, meu namorado terminou comigo, eu vou cortar, vou me cortar toda. não sabe enfrentar a dor da vida. Por quê? Meus irmãos, isso é problema na criação. Problemas de pais imperfeitos. Problemas de pais que queriam simplesmente lidar com o filho de igual para igual. Simplesmente assim, você me fez raiva, eu vou fazer raiva em você também. Meus irmãos, não é assim que Deus funciona, não é assim que Deus existe. Um pai e uma mãe de verdade, quando aplica punição aos seus filhos, aplica com amor. Eu, quando eu era criança, e meus irmãos, nós aprontamos muito, como toda criança. Vou falar para vocês uma coisa que é polêmica nos dias de hoje. Eu apanhava. Minha mãe disse que hoje não bateria na gente da forma que batia, e coisa e tal, mas eu vou te falar uma coisa, meus irmãos. não me fez mal, não. Estou falando que eu vou bater no meu filho, ou coisa desse tipo, mas eu me lembro de um princípio que a minha mãe, vocês estão rindo, quem é que apanhou dos pais e nem por isso virou, virou violento, psicopata, ou qualquer coisa desse tipo. Amém. Você sabe o princípio que os meus pais tinham? Minha mãe falava assim, eu não vou te bater agora porque eu estou com raiva. Porque se eu bater, a coisa vai ficar feia. a surra era uma punição mesmo, não era uma vingança, um revanchismo, mas ela estava lá. Ela não era algo abusivo para deixar marca, nada disso, mas ela estava lá. Às vezes ela falava assim, eu vou esperar seu pai chegar, meu pai é bem mais calmo, né, e ele vai te dar 20 chineladas por isso que você fez. Igual o muçulmano, assim, né, aquelas leis das charias lá, tudo contadinho quanto as chibatadas, era mais ou menos assim, meus irmãos. Eu vou te falar, não estou aqui aconselhando pais a fazerem esse tipo de coisa, mas só para vocês entenderem a lógica. Eles estavam muito mais preocupados nas gerações anteriores em formar a pessoa do que ser bonzinho com a pessoa. Enquanto um tanto de adolescente sem caráter e fraco nas suas emoções, eu digo para você, o nosso Deus, ele não é essa. E ele nos castiga. E o que é o castigo de Deus? O versículo 7, se não me engano, deixa eu olhar aqui o número dele. O 7, ele vai falar a respeito de tipo de castigo é esse. Aliás, vamos ler a partir do 5, porque ele é muito bonito. Fala assim, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos? Aí cita provérbios, né? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Olha, Deus ama, por isso ele castiga. E o que é o castigo? Versículo 7, suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. as dificuldades na nossa vida, elas são a disciplina do Senhor sobre nós. Amém? Eu quero falar para vocês sobre essa relação de pai que Deus tem com a gente. Isso é um conceito que ele foi sendo desenvolvido mais ao longo do Novo Testamento do que no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus era pai geral da nação de Israel. em poucos momentos você vê uma referência direta, mais ou menos essas referências aconteciam quando a figura da nação era tratada de maneira antropomórfica como uma pessoa, né? E ali falava que Deus era o pai da nação, no máximo o pai do rei. Mas quando chega no Novo Testamento, Jesus vem esclarecer as coisas e vem ensinar a gente a chamar Deus de Pai Nosso que está nos céus. Vem chamar a gente a chamar Deus de Pai. Entendendo o que é a figura de Pai, um Pai que ama e até quando disciplina é uma figura simplesmente de amor. O texto fala que ele é o pai dos Espíritos. Né? Dos Espíritas que fala não, tá? Embora ele possa ser também o pai dos Espíritos. Você sabe o que isso significa? Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Antes de Deus criar o mundo, ele já tinha nos gerado nele e gerado, olha só, para sermos santos. O nosso pai, ele é chamado de pai porque ele gera filhos. Ele gerou você, meu irmão, antes da criação do mundo. A gente começa a viver nessa cultura materialista e ficar pensando na causa e efeito só com relação a coisas materiais e a gente esquece de um princípio tão importante como esse. Você não é resultado simplesmente da vontade dos seus pais de colocar uma criança no mundo ou de um acidente indesejado como alguns pensam que foram. Independente do meio humano que aconteceu para que você viesse a essa existência, você foi gerado em Deus antes da criação do mundo e foi gerado, meus irmãos, para ser santo, irrepreensível diante dele em amor. Irmãos, a prioridade que Deus dá para que você exista e que exista em santidade é grande. O texto aqui ele vai falar a respeito disso que ele nos castiga justamente para que a gente seja santo. Quando você lê lá Romanos 8, 28, muita gente lembra com certeza da primeira parte do versículo 28 que diz sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus mas a gente esquece da segunda parte ali no versículo 29 que vai dizer que na verdade esse todas as coisas cooperam para o bem esse bem não é você comprar um carro novo esse bem é você ser mais parecido com o Cristo. Pare e pensa. Ele vem nos castigando meus irmãos trazendo justamente dificuldades na vida da gente para que você seja santo. Aqui diz assim para o nosso bem versículo 10 nossos pais nos disciplinavam por culto período segundo lhes parecia melhor como pai e mãe erram por mais bem intencionado que eles sejam segundo lhes parece melhor mas eles cometem erros Deus não comete erro segundo lhes parecia melhor mas Deus nos disciplina para o nosso bem para que participemos para que participemos da sua santidade nenhuma disciplina meu pai que filho que filho que é proibido de sair para jogar bola vai ficar feliz assim vai falar com toda sinceridade do coração meu pai me proibiu porque que ele me ama né nossa meu pai me ama muito me deixou aqui de castigo levei uma chinelada porque meu pai me ama eu me lembro quando eu era criança que a gente ouviu até uma música numa fita na época era fita cassete né numa fita evangélica que era uma criancinha cantando assim papai me deu a surra e eu sei que eu mereci eu fui levado e desobedeci aí o refrão falava assim agora eu sei papai me ama e só quer me ajudar irmãos nunca uma criança falaria um verso desse isso foi escrito pelo adulto que bateu nela você pode ter certeza o cara deu a surra no filho não brincou ele ia cantar a música não concordo com esse tipo de coisa não mas o princípio ele está correto no sentido de que é uma expressão de amor a Deus e que você não vai chegar em lugar nenhum na sua vida sem sofrer um bocado irmãos aqui tem pessoas que só vieram a Cristo depois que viveram uma série de sofrimentos nas suas vidas aqui tem pessoas que só restauraram seu casamento depois que viveram uma série de sofrimentos nas suas vidas aqui tem pessoas que só avançaram na sua santidade intimidade com Deus depois de terem passado uma porção de sofrimento na vida olha não quero aqui meus irmãos com isso falar que toda dor e todo sofrimento é castigo de Deus sobre nós primeiro eu quero que você entenda bem isso porque tem gente que acha que tudo é Deus pesando a mão tudo Deus castigando primeiro que Deus não pesa a mão nesse sentido de disciplina para os filhos segundo que tem coisas que são próprias da nossa vida mesmo tem coisas que o fato de você estar aqui nesse mundo você vai viver quer ver um exemplo para vocês Paulinha está ali bebendo água está faltando água o dia todo que ainda tem na caixa da água beleza mas não estava caindo durante o dia uma pessoa por exemplo adoecida nessa sua relação ou entendimento de Deus ela de repente vai precisar de água dentro de casa e vai falar ai Deus está me castigando está pesando a mão porque eu fiz isso aquilo não isso se chama culpa isso não é castigo de Deus está faltando água para todo mundo num sentido maior pode ser uma justiça de Deus a gente vê isso no livro de Apocalipse Deus fechando o céu para que não chova a gente vê isso nos tempos de Elias e todo mundo ali vai passando dificuldade mesmo não é algo justamente específico tem coisas que são dificuldades ali que não é para você se tornar mais santo ou qualquer coisa desse tipo é para você na verdade você está no mundo como você vai viver isso vou dar um exemplo para vocês eu estava preocupado uns dias atrás com um mofo lá da minha casa todo mundo aqui em Nova Almeida acho que tem problema com um mofo mas o meu cantinho ali é bem sério nesse sentido porque era uma região que era brejo e a casa é baixa com relação a rua e não tem muita circulação de vento e para piorar a situação estava um tempo de muito mosquito e ai a casa ficava muito fechada e o resultado é que o mofo ele comia tudo coisas se estragavam dentro da geladeira roupa estragava meus irmãos de mofo assim eu não estou falando de estar guardado há muito tempo não o sofá que está ali deixei encostado na parede assim ai daqui a pouco eu fui lá pegar o mofo tinha comido um pedaço dele uma coisa assim que eu pensei não é possível esse trem espiritual eu vou orar repreendendo esse demônio desse mofo e eu comecei a orar a Deus meus irmãos o mofo não era nem demônio nem castigo de Deus estava trazendo doença dentro da nossa casa mas o fato é que depois que eu orei seriamente eu resolvi tratar aquilo como problema orei a respeito sabe o que aconteceu logo no dia seguinte me veio a ideia de abrir o YouTube e pesquisar algumas coisas a respeito e eu fui lá e taquei água sanitária nas paredes eu fui lá botei tela nas janelas para a casa ficar mais aberta ventilar é dificuldade da vida é castigo de Deus não é falta de parar e resolver entendeu é falta de parar e tratar as coisas tem muita dificuldade que a gente tem que não tem a ver com castigo você precisa é discernir isso no seu relacionamento com Deus porque que é importante discernir isso as vezes quando as pessoas se disserrem elas tem a tendência de ficar com raiva de Deus irmãos não é raro o que eu vou falar aqui mas eu como pastor volto e meio eu tenho que escutar abobrinhas do tipo Deus deve me odiar o texto diz que ele castiga o que ama mas a limitação humana mental da pessoa olha para as suas as suas atividades o seu sofrimento como realmente um gesto de maldade de Deus como se Deus fosse mal sobre nós o texto ele diz para a gente assim meu filho não despreze a disciplina do Senhor nem se magoe não é para você achar uma coisa ruim é para você perceber o quanto ele te ama e como que isso funciona meus irmãos você vai ter que entender o motivo do seu castigo você vai ter que entender porque aquela disciplina está ali eu vou dar uns exemplos para vocês você está sendo humilhado na sua vida não aguento mais ver tanta humilhação pastor será que Deus não está querendo abaixar o seu nariz um pouco porque ele resiste aos soberbos será que ele não está querendo botar você numa situação mais subalterna um pouquinho para você baixar sua bola porque você tem um pecado chamado orgulho vaidade sobre você mas é todo dia eu sendo humilhado eu te digo quanto mais rápido você aprender e desenvolver um espírito humilde mais rápido isso vai passar vai chegar um momento que você vai estar vivendo uma situação de humilhação e aquilo não vai doer em você não vai doer mais significa que passou a disciplina deu certo não precisa mais acontecer pensa por exemplo você que vem passando muita raiva eu me lembro uma certa vez eu estava de férias e aí no meio das férias eu passei por casa e o irmão começou a me ligar muito insistentemente mandar mensagem pastor é urgente pastor é urgente eu preciso muito conversar com você eu estou de férias mas urgência urgência né meus irmãos eu falei meu Deus do céu o que está acontecendo aí eu liguei meu irmão pode vir aí ele não veio mas depois ele acabou contando o que era tem um rapaz lá no meu trabalho que fica me fazendo raiva que não sei o que eu fico passando raiva com ele como que alguém transforma isso numa urgência tão desesperada será que esse sofrimento de passar raiva que essa pessoa está passando não é simplesmente Deus querendo discipliná-lo para que ele tenha paz para que ele seja uma pessoa da paz para que seja uma pessoa que alguém irrite ele e ele não sente mais isso ele só sente paz castigo vem mas é para você aprender e se tornar mais santo olha só e quando começa a faltar coisa quando começa a faltar coisa dentro de casa e você começa a ficar ansioso e você começa a não dormir aí o pastor começa a falar tenha fé tenha fé porque não é você que está passando meus irmãos já passei muita dificuldade dificuldade mesmo na vida eu não sei se meu pai do céu estava querendo tratar o meu pai da terra ou se queria simplesmente formar eu e meus irmãos acho que eles eles já tinham sido tratados isso lá atrás antes de eu nascer não era para eles não era para a gente aprender mesmo quantas situações a gente não tinha absolutamente nada dentro de casa eu cheguei a comentar com os irmãos aqui uma vez de uma situação que minha mãe não gosta nem que fala mas eu vou falar assim mesmo porque eu julgo necessário que a única coisa que tinha era um resto de maisena e um pacote de biscoito de chocolate granulado de fazer brigadeiro não tem? a única coisa que tinha dentro de casa ela fez um mingau de maisena sem leite com água e tacou aquele chocolate granulado para dar um gostinho e a gente comeu aquela goma a gente começou a gente tentou meus irmãos passou um pouquinho chegou um carro lá do nada de gente trazendo uma compra para a gente não era só uma cesta básica tinham passado em algum hortifruti até laranja folha tinha um monte de coisa isso ficou muito vivo na minha mente e ao longo da vida adulta já casado eu me lembro de situações que a minha esposa ainda não tinha entendido isso e ela ficava assim quando eu cortei metade da minha carburada lá na escola para poder me dedicar na igreja ela ficava realmente angustiada e eu falava assim fome a gente não vai passar ela até acreditava mas acreditava porque do lado morava minha mãe e umas quadras para frente morava o pai aí ela acreditava mas ela admitia que era por isso não era porque ela entendia realmente que Deus cuida da gente que a gente vive na dependência o meu justo viverá pela fé como nós aprendemos aí no domingo irmãos às vezes a gente passa uma porção de necessidade justamente Deus tratando a nossa fé Deus mostrando para a gente que quem sustenta a gente não é o nosso patrão que manda a gente embora não é aí o dinheiro que você tem guardado ou qualquer coisa desse tipo quem sustenta a gente é ele seca uma fonte ele abre outra e aquilo que ele considera como necessário para a gente ele vai dar é castigo está passando se for meu irmão aprende a lição da dependência porque vai passar olha anotei mais uma aqui solidão quase todo mundo aqui já deve ter passado essa esse momento de dificuldade na vida chamada solidão nós não fomos feitos para viver sozinhos Deus acabou de criar o homem disse não é bom que o homem esteja só mas às vezes como castigo como disciplina eles nos deixam bem sozinhos o que você pode aprender com isso meus irmãos o que você pode aprender com isso minha irmã enquanto você estiver dando aí as suas malucadas aí pelo mundo e arrumando companhia a contra gosto de Deus e arrumando gente para estar com você que não tem absolutamente nada a ver com Deus você vai continuar sofrendo a sua solidão e a pessoa que deveria vir para ser algo bom na sua vida vai trazer só mais dor vou dar um exemplo para vocês numa época que eu vivi bastante solidão na minha vida logo que a gente mudou para Vitória eu deixei os meus amigos para trás lá em Cachoeiro do Itapemirim eu vim para cá e aconteceu o seguinte meus irmãos iam para para a faculdade né e eu ficava em casa eu não tinha passado no vestibular ainda o tempo todo estudando para o vestibular sozinho dentro de casa e eu passei umas dificuldades muito grandes porque você começa a ficar muito tempo sozinho e sem ninguém ninguém de tudo mesmo eu vi o pessoal na igreja mas a minha relação com o pessoal da igreja naquela época eu estava começando a desenvolver a minha liderança não era de amizade e de coleguismo era mais de discipulado mesmo era mais de cuidar as pessoas do que realmente ter alguém para conversar eu cuidava de gente bem mais nova do que eu irmão chegou um momento que até a minha cabeça começou a ficar meio bagunçada eu já não conseguia mais nem dormir direito porque isolamento faz isso com pessoas se você for estudar casos por exemplo de prisioneiros de guerra gente que fica numa cela sozinha muito tempo você começa a perceber porque toda a nossa estrutura psicológica Vygotsky um cientista russo ele fala ele fala na verdade isso surge da nossa interação com o outro surge através da linguagem e se você está sozinho você começa a desmoronar nisso mas meus irmãos vou te falar uma coisa vou falar uma coisa para vocês pensa no momento da minha vida que eu cresci espiritualmente antes desse meu momento de solidão eu era uma pessoa com um tipo de relacionamento com Deus depois desse meu momento de solidão eu me tornei um ganhador de almas eu me tornei um discipulador eu me tornei um líder que falava para multidões a partir desse momento de tratamento de Deus na minha vida aí o que acontece com as pessoas estão num momento ruim de solidão ao invés de buscar mais a Deus e melhorar a sua relação com Ele e descobrir os seus dons espirituais e buscar a Deus servir no próximo de todas essas coisas o que que ela faz ela vai tentar resolver o seu problema de solidão do seu jeito a qualquer custo vale tudo para ser feliz aos olhos dos homens eu quero te lembrar você tem um pai que te ama e se Ele deixou você nessa situação e se você discerniu que isso é uma disciplina de Deus sobre você aproveita e desfruta porque vai passar tenha fé vai passar a tendência que as pessoas mais resistentes tem em momentos como esse de mensagem é virar e falar mas o pastor não sabe o que está passando na minha vida e nem você sabe o que está passando na minha às vezes é tão difícil falar do que ouvir porque dificuldade todo mundo tem em um nível ou em outro você pensa eu estou num perrengue financeiro muito grande meus irmãos o que tem de gente rica se suicidando nesse mundo aliás segunda-feira tem campanha contra o suicídio porque nunca na história da humanidade se viu tanta gente se matando perdendo as esperanças sem força para continuar vivendo a gente aprendeu que a gente vive de fé em fé não é? sem fé sem esperança eu preciso acabar com a minha dor ao invés de aprender com a minha dor como era no passado então discernindo isso receba não se magoe com Deus não fique botando culpa de Deus mas entenda que você tem o Pai o Pai dos Espíritos você é um Espírito você não é só esse corpo esse conceito eu vou falar uma coisa bem dura para vocês aqui que pode pode até deixar alguns desanimados mas é uma realidade espiritual algumas pessoas atravessaram essa vida e morreram sem desfrutar de nada o capítulo anterior é esse que eu li aqui com vocês ele fala que essas pessoas o mundo nem era digno delas a gente não foi feito para esse mundo não a gente lida com a morte muitas vezes como o fim de tudo Deus vê ali a passagem do vivo para o morto como uma coisa tão simples aquele que gerou você desde lá do início dos tempos ele não vê simplesmente a sua morte como o fim de tudo isso é para animar o seu coração não é para você sair daqui entristecido pensando o pastor está falando que é para eu ter fé e se não passar e se eu morrer e não passar fica feliz do mesmo jeito porque o pai ama ele é irmão o Annalise Safira lá quando matou os dois vem da igreja pode ter certeza que se tem alguém nessa existência que amou Annalise Safira esse alguém se chama Jesus Cristo e por mais que a nossa limitação humana não nos permita entender pela fé pela fé simplesmente a gente entende que o amor de Deus ele é real e ele é maior do que todas essas coisas para convidar você nesse momento a se colocar de pé e eu vou te fazer um convite você vai fazer uma pergunta para o Espírito Santo de Deus você que um dia recebeu Jesus como seu salvador você não tem que virar para Jerusalém para falar com Deus você não tem que virar sua cara para o céu nem para o chão para falar com Deus nem para uma imagem porque o Espírito Santo habita em vós ele está aí dentro você vai falar com ele as minhas ovelhas ouvem a minha voz você vai perguntar para ele a respeito de alguma dificuldade na boa senhor o que o senhor quer me ensinar e aquilo que ele falar o que é que você vai fazer aprenda tem coisa que você aprende na sua cabeça mas o seu coração ainda demora para aprender igual o lance do perdão quando você pensa que já perdoou uma pessoa acontece uma coisa volta tudo na sua cabeça o coração não perdoou ainda a sua cabeça tem coisas na vida da gente que são assim fecha os seus olhos pergunta para Deus e vamos ficar um pouquinho em silêncio para que ele ministra o seu coração o seu coração se você Perguntou? Fica um pouquinho quietinho, não fala mais, só escuta. Deixa que vai vir na sua mente. Deixa que vai vir na sua mente. Meu pai querido, nós queremos te louvar e te agradecer pelo teu imenso amor. Porque o Senhor manda dificuldades nas nossas vidas para nos disciplinar. Porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor nos considera como filhos legítimos. Obrigado por isso, meu pai. Obrigado por esse amor que vai tratando a nossa vida, vai nos curando, vai nos transformando. Nós agradecemos, meu Deus, e nesse momento pedimos que o Senhor continue falando com cada um de nós. Aqueles que não tiveram a resposta do Senhor agora. Que o Senhor fale com eles em casa. Que o Senhor fale com eles em sonhos. Que seja qual for a fase difícil que eles estão enfrentando. Que eles tenham entendimento da mudança que precisa acontecer, meu Deus. Para que essa fase possa ser passada. Muitas vezes, Pai, nós sabemos que o Senhor nos leva ao deserto. Porque deserto é lugar de tratamento. Deserto é lugar de prova. Mas nós não queremos reprovar. Nós não queremos passar 40 anos no deserto. Como passou o povo de Israel. Meu Deus, que a gente aprenda rápido. E faça essa travessia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar.